O choro a seguir é livre para todos os públicos. É pura tabuada! Versão brasileira! O choro é livre! Fute! E por que é o cara que deu agora? Perdei para o cara porque pega uma partida desse jeito. Ainda é possível cair no rank. Por isso que eu diga a tu, olha... O cara não tem que se esquentar com essas merda não. Se o cara for se esquentar mesmo é pior. Porque vê... Uma partida que eu mais nunca joguei. É a primeira vez que eu vou jogar com o Bison Pega uma merda numa partida desse jeito. Por isso que os cara divest into play é o jogo do capeta, o jogo do satanás do caralho. Fala não irmão, que ódio do caralho que veio aqui... Na moral, você fica em pirei aqui, na moral, eu odeio isso agora. Oxe, que lag desgraçado, meu irmão. O cara com quem? E o cara da gold, meu irmão. Assim, dá pra ver que dá até pra ganhar pro cara, pô. Mas aí um lag da desgraça desse, meu irmão, é pra ser arrombado. E pra tu ter uma ideia, perdi pra quem, aí saí da luta. Aí perdi um cara com guile, perdi as duas pra guile, aí perdi mais um bocado de fight money. Aí agora vem um cara com vega aqui, vai ver. Aí se eu perder pra ele, vai se embora mais sem, né? Eu já tentei jogar, pô, com esse miserável desse boneco vega. Mas, meu irmão, pode dizer uma coisa a você, véi. De boa mesmo. Rapaz, é uma obra-prima, pô, véi. O cara saber jogar com, na realidade, esse boneco troncho aí do Street Fighter. Porque esse vega aí, negão, só com essa garra aí, essas futucadas, essa embolada, o cara obter alguma coisa é de lascar. Na verdade, sabe o que eu acho engraçado desse jogo Street Fighter? É que os adversários, no caso, todos os bonecos do jogo, é pura tabuada, negão. A turma faz a mesma coisa, direto. Direto, direto, direto. E no final das contas, o cara cai também no golpe dos caras, direto. Puta que pariu, bicho. É bronca, vê se negão. Na moral mesmo, se... Desperdi pra vega isso aí. Tomei no cu aqui, vega do... Abelão do caralho, meu irmão. Vê como é que é o negócio. Já tô com sabe quanto. Perdi 100 não, perdi 67, pô. Tô com 5.572. Vê que miserável. Parei, meu irmão, parei, tá ligado? Parei. Oxe. Depois eu volto a jogar essa desgraça de novo. É porque é por isso, pô. Que o cara tem que fazer a conta de Morph, pô. Tá ligado? Tem que ter a conta de Morph, que é a conta de Morph, pô. Que você não tá nem aí, véi. Se cair, caiu. Se ganhar, ganhou, entendesse? E aí é tranquilidade. Mas uma conta oficial, tu é doido, é? É puro sal, véi. O cara que joga casual, entendesse? É totalmente diferente do que jogar uma partida de ranking. Que ela é casual, véi. Você não tem compromisso ali, não, véi. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Você não tá perdendo nada, véi. Mas e no ranking, meu irmão? Que você aí tá arriscado a ficar perdendo e aí ficar caindo de liga. Tu é doido, é? Eu perdi no dia. Foi 1.500 PL, pô. Quase que eu pego a casa e arranco fora o telhado. Tu é doido, é? Quase que eu piro, meu irmão. Não adianta não querer chegar num negócio. Eita, vou querer chegar e platinho. Pra que essa merda? Pra que isso, meu irmão? Isso não vai me levar a nada. Só vai me fazer passar estresse. Só isso. Rapaz, essa liga Platinum é terrível. Deus me livre. Ali é o estacionamento de tudo. É tudo de sujeira que tem ali. Tá tudo no Platinum. Os retranca. Os smurf. Fica tudo entalado ali. Um querendo matar o outro pra poder sair dali. É como se tivesse no Carandiru. Um novo oponente entra no ringue. Na hora de jogar, cara, agora quando eu pulo, é o verdadeiro pulo, exato, entendeu? Eu não tô pulando mais à toa, mas não. E outra coisa, eu tô monstro embaixo. O cara não me pega com facilidade. Toda hora eu catava eu, catava eu, velho. E aquele ali me desequilibrava e eu... E eu entregava o jogo após aquelas catadas ou após uma sequência. Agora não, cara. Eu posso tá sem sangue. E o cara lotado de sangue lá. Eu corro atrás do comeback, entendeu? Eu tô desse modelo agora, cara. Sinistro mesmo. Frio. Monstruoso mesmo na Street Fighter. Vai ver se eu não vou pegar esse super platina. Eu tô correndo atrás do diamante, moço. O jogo que eu tô jogando aqui agora é de Grand Master, moço. Eu tô vendo os Grand Master jogando, entendeu? Dia e noite. Até a hora que eu entro no Street Fighter, você vê lá online, né? Mas eu tô vendo os Grand Master jogando. Vou lá, pego os replays, as lutas de cada um. E o que que esse cara tá fazendo pra manter o padrão Grand Master com Akuma? E acompanha os caras, velho. É top demais, entendeu? Aprender o verdadeiro jogo. O Street Fighter não é igual ao The King of Fighters. Agora que eu tô começando a engrenar aqui, entendeu? O jogo. Por isso que eu digo a tu, velho. E aí, jogar Street Fighter só casualmente agora, velho. Oxe, tô mal no cu, meu irmão. Vou tá perdendo meu tempo com isso, é. Eu tô com... Olha, eu não tô cheio de jogo pra jogar, não, velho. Mas também não tô sem jogo, não, velho. Pra ficar preso nessa merda, não. Oxe, tô mal no cu, meu irmão.